...da ação penal 470, ficamos vencidos. Eu, ministro Ayres Brito e ministro Gilmar Mendes. A doutora maioria, então, decidiu que aquele que absorve não participaria da dosimetria. Ao que eu retorquei, então eu vou ter que condenar alguns para poder participar da dosimetria. E aquilo que acabou de mencionar o ministro Gilmar Mendes não é ficção científica. Eu votei pela condenação do ministro, então, ex-presidente do PT, José Zenoino, para poder participar da dosimetria, sim. Ele, ao houver assinado um contrato de financiamento com um dado banco, eu não me lembro o nome, então não vou tentar puxar pela memória para não cometer algum equívoco de nome de banco, junto ao tesoureiro do PT, Derrubo Soares. Mas todos nós que conhecemos o José Zenoino, sabemos que ele não tinha ideia do que estava se passando. Então, está aí um pouco da fala do ministro da Suprema Corte do Brasil. Gente, não tem mais nada, só Deus aqui em cima. Eu vou passar a palavra para esse grande companheiro, que é o Henrique Pisolado. Pois é, Gilberto, toda a comunidade aí da resistência. Eu acho que muitos deles não enxergam nem Deus acima deles, né? Mas eu posso dizer que, quando eu vi isso, ainda na quinta-feira, é aquela sensação, primeiro, de gratidão ao Criador, porque não deixa a mentira se eternizar. A revolta por saber que eles sabiam e fizeram isso deliberadamente. E eu te confesso que também uma certa frustração e decepção, porque a expectativa era de que todas as entidades vinculadas à justiça, independente da opção, os partidos de esquerda, as organizações, que elas viessem a público e dizerem gente, o que é isso? Eu não tinha nenhuma expectativa com a grande mídia. Por quê? Porque eles são cúmplices disso. Mas o que o ministro Toffoli diz, sem nenhuma vírgula, é de que eles condenaram pessoas inocentes. Inclusive, depois ele cita o genuíno, mas no início ele diz que condenamos. Então, a primeira coisa, num país onde as instituições funcionassem, que é o que sempre se fala, é tem um erro judicial, tem que suspender os efeitos dessa ação. Nada, nada está sendo feito. A PGR faz cara de paisagem, o próprio STF faz cara de paisagem, os partidos de esquerda assistem isso, como se as pessoas que foram vítimas disso, olha, era o destino deles. Tem gente cumprindo pena, tem gente com a vida destroçada. Os fatos continuam. Eu recebi na mesma quinta-feira mais intimação, mais processos consequência disso. Então, isso me frustra. E, ao mesmo tempo, a revolta é de que, gente, se a Suprema Corte, que é responsável pela justiça no país, condena inocentes, e isso parece que faz parte da rotina, Então, nós vamos esperar a justiça da onde? Então, é um pouco isso. Eu ainda vivo um pouco a ebulição, porque eu te diria o seguinte, quem passou e está passando por tudo isso, porque é uma tortura sem fim, inclusive os familiares. Inclusive os familiares. Eu vejo aqui minha esposa. Eu perdi meu pai nesse processo. Minha sogra. Minhas irmãs tiveram que se mudar do país. Uma. Meus sobrinhos tiveram que mudar a escola. A gente não podia sair na rua. E ainda hoje é agredido na rua. Eu passei alguns anos tendo que usar o elevador de serviço. A gente foi escrachado, humilhado. Por mentira. Então, e essa tortura, e essa máquina, continua. Continua. E continua produzindo vítimas. E continua reproduzindo filhotes desse mesmo método em tudo quanto é lugar, aí nesse país, em todos os rincones, que são milhares de pessoas. Inclusive, agora, nós estamos trabalhando junto com o querido Sávio Cotter, que você acabou de citar, a publicação de alguns livros, vamos iniciar o primeiro, que se chamará Vozes das Vítimas de Loffer. São dezenas e centenas de pessoas que tiveram simplesmente a vida sequestrada, que são extorquidos dia após dia por um sistema de justiça que admite, que não não distingue inocente de culpado e continua. Continua com plenos poderes. Então, eu me sinto mais ou menos na seguinte... Vou tentar fazer uma metáfora para ver se quem nos acompanha aqui consegue entender. Imagine alguém que foi queimado e perdeu toda a pele. E aí, qualquer coisa, qualquer toque, a sensibilidade é tão grande que ele, além de relembrar e trazer à tona todo o sofrimento, até um sopro de vento, faz com que ele se arrepie. Porque nunca cicatrize. Ele perdeu toda a pele. Então, quando eu vejo falar em AP470, mensalão, vejo essas figuras, a minha cabeça entra em pane. Por quê? Todos os traumas da tortura, uma tortura sem fim de dia, noites, de perdas imensuráveis, de humilhação, de dor, de todas as formas de sofrimento, de perda de perspectiva de vida, elas não só são relembradas, como eu vejo que isso continua. Ninguém se levantou. A primeira coisa que a PGR deveria fazer, se a gente tivesse é dizer, suspenda tudo, suspenda todos os efeitos dessa AP470, desse mentirão que chamaram de mensalão. Suspenda quem está cumprindo pena, tem gente cumprindo pena, suspenda quem está pagando multa, suspenda as centenas de ações derivadas disso. Tem gente sendo cobrada que perdeu, todas as vezes, eu tive um apartamento penhorado para poder devolver um dinheiro que eles sabem que não saiu, que não era do Banco do Brasil. Então, é isso. A gente imagina, como diz, como me mandou uma mensagem uma grande colega, amiga, que viveu toda essa dor junto com a gente, dizendo, olha, o mundo já não gira mais, capota. Agora, para mim, a frustração é de que, por exemplo, me perdoem, eu posso estar sonhando, mas eu tinha uma expectativa que a direção do PT, que os dirigentes do PT fizessem uma nota pública, dizendo, o Partido dos Trabalhadores, que teve as tantas lideranças sacrificadas, punidas, injustamente, inocentes, vem a público solicitar que seja um suspenso, que seja revista essas condenações. eu esperaria que deputados fizessem isso, eu esperaria que a OAB fizessem isso, que a BJD fizessem isso, que sindicatos e núcleos, tem dúvida, porque, senão, parece que a gente se iguala um pouco àquele grupo inominável que nós tiramos do governo que não tinha sensibilidade com a dor e com o sofrimento humano. Exatamente. Exatamente. Eu estou cobrando um gesto de humanidade. Olha o que fizeram com os genuinários. Só Deus sabe o que a gente passou e está passando. A minha esposa está cumprindo uma pena todo dia, dizendo que ela foi cúmplice, participou da lavagem de dinheiro público. numa sentença mais estapafúrdia que se possa imaginar, que ela nunca trabalhou em órgão público, nunca recebeu um centavo, sempre foi profissional liberal. Eu fui condenado por um crime que eu não fiz, dizendo que eu lavei dinheiro público e aí, como não conseguiu mais me atingir, porque a Itália impediu, dizendo que vocês estão condenando o cara pela terceira vez pelo mesmo crime, aí eles condenaram ela para me atingir. Então, se criou uma delinquência judicial nesse país e quando você ouve isso da Suprema Corte, o que você pensa das Cortes Intermediárias? Quer dizer, quem é que deu poderes a essa gente para torturar? Porque é tortura, irmão. É uma tortura sem clemência, sem um resquício de humanidade, sem medir as consequências, tramada. Eles esperam a véspera do Natal, eles esperam a data do teu aniversário, meu pai, idoso, viúvo, vivendo numa pequena cidade, tinha que viver um assédio diário e ao ponto de que as pessoas da imprensa se penduravam em balancins e desciam para gravar da janela como é que ele tomava o café da manhã, qual era o comportamento dele dentro de um apartamentozinho de 48 metros quadrados que ele vivia isolado e ele não conseguia sair. Meu sobrinho aponta que ele chegou em determinado momento e disse eu não resisto eu não quero mais viver e decidiu era uma pessoa extremamente saudável não quero mais viver então nunca eles vão resgatar isso mas pelo amor de Deus interrompam interrompam eu tive por decisão do do SF uma pena perpétua porque decidiram que a minha pena só se extingue quando eu pagar toda a multa penal imposta num julgamento desses em cima de mentira e como eles mesmos concluíram que eu utilizando minha aposentadoria levaria 168 anos para pagar eles me decretaram uma pena perpétua impedida pela constituição a PGR a Raquel Doge escreveu eu tenho toda essa documentação de que se eu não conseguisse pagar essa pena que ela fosse estendida aos meus familiares primeiro a minha esposa e depois aos outros quando a nossa lei diz que nenhuma pena se estende além do réu se eu fosse culpado então assim é claro que eu vivo um pouco essa ebulição mas quando é que a gente vai passar limpo ou menos uma parte quando é que a gente vai interromper isso você imagina um cara na fila da cadeira elétrica e chega alguém e diz olha ele é inocente e o pessoal o governador todo mundo olha ele é inocente mas vamos esconder isso não vamos nos manifestar esse já deu deixa ele morrer mesmo deixa ele se lascar vamos tratar o crocodilo que se a gente der carne à vontade talvez ele deixe de ser carnívoro é um pouco isso assim essa mescla de esperança acendeu uma luz porque é impossível hoje se a gente não rever isso tem que fechar de vez para não ter mais vergonha tem que fechar de vez o nosso judiciário nosso sistema de justiça isso é a primeira coisa e quem deveria tomar essa iniciativa são os operadores da justiça são juízes são instâncias são tribunais é ministério público são os órgãos representativos dos advogados isso é a primeira coisa se não fizerem isso não tem mais justificativa de ter além do mais os que foram vítimas o PT foi carimbado a fogo de ladrão de corrupto do maior escândalo a Globo dizia todo dia o maior escândalo do mundo eu não vou ter expectativa porque eles não tem grandeza que a Globo que a Veja todo esse pessoal que olha exatamente por esse tipo de atitude estão indo para o extermínio para os excesores não tem como sobreviver a gente vai assistir por graça do criador as cinzas de todos de todos esses assassinos de reputação assassinos de currículo assassinos de pessoas sem dúvida ainda eu não tinha essa expectativa hoje com os cabelos brancos velho cansado e resistente eu vejo que eu estou tendo esse privilégio agora os companheiros não podem correr para trás da fila porque senão eles vão ser pegos amanhã não vamos repetir o silêncio em alguns casos a omissão em outros até a covardia que se fez durante o mensalão e depois veio a Lava Jato veio o golpe contra a Dilma veio a prisão do Lula e depois veio o que? o iluminado então desculpe eu não quero muito desabafar e eu não estou pedindo sequer uma coisa que tem toda a lógica de ter é dizer tem que punir os caras que fizeram isso eu não estou sequer pedindo isso eu estou pedindo no primeiro momento parem parem com as punições dos inocentes interrompam todos os processos liberte quem está preso parem de cobrar e de tomar patrimônio de quem não deve nada deixe essas pessoas no final da vida respirar parem de torturar eu estou dizendo isso eu não estou pedindo prenda o torturador eu estou pedindo parem de torturar infelizmente eu vejo assim que sim os militantes de raiz o pessoal que acredita na essência humana o pessoal que tem ainda solidariedade esses vieram para essa raia mas na grande maioria o pessoal que cobrava sentimento humano solidariedade do inominável agora parece que é seletivo como se Delube não fosse um ser humano genuíno João Paulo Cunha Zé Dirceu se eu não fosse um ser humano não deixa esse aí vai tratando deixa o crocodilo ir comendo então então olha eu acho que essa pergunta teria que ser dirigida a eles né eu também pagaria o que eu não tenho para saber o que eu me pergunto é o seguinte eles sabem e ficou provado durante a ação depois nos desdobramentos da ação que nunca houve dinheiro público que o dinheiro foi utilizado corretamente e mais que tudo que o dinheiro não era do Banco do Brasil só que o que é que está acontecendo o Banco do Brasil está cobrando está me cobrando 580 milhões para eu devolver para eu devolver para o Banco um dinheiro que o Banco disse o tempo inteiro que não era dele que não tinha sido desviado utilizando como argumento que o Supremo Tribunal Federal na ação AP-471 mensalão disse que o dinheiro era dele como se eu tivesse esse dinheiro então como eu não tenho dinheiro eles tiram a minha aposentadoria eles penhoram o meu apartamento vem o oficial de justiça toda hora isso é uma das ações quer dizer o que eu estou dizendo é o seguinte alguém tem que chegar para a direção do banco agora que o governo é controlador e dizer parem de roubar vocês estão litigando de má fé vocês sabem que o dinheiro não é de vocês porque que vocês ficam torturando essas pessoas que não dormem que não tem condições mais de se mexer sabendo que eles nunca vão conseguir pagar não conseguem pagar nem a multa e sabendo que vocês mesmos disseram em juízo que não eram donos do dinheiro e que não houve um desvio vocês estão fazendo isso para quê? para matar a pessoa? para levar a pessoa ao suicídio? para desesperar as famílias? parem de fornecer ferramentas aos torturadores aos juízes que estão aceitando e tocando a frente essas ações e dizer o seguinte não se corrige erro fazendo erros maiores tem que começar a corrigir erro e nós estamos vivendo isso é todo dia eu e minha esposa dizendo o seguinte será que a gente sobrevive amanhã? e recebendo mensagem de companheiros que inclusive companheira que diz o seguinte olha o gesto mais revolucionário que você pode fazer nesse momento é continuar vivo porque eles querem asfixiar a gente nós não temos como pagar advogado a gente teve que estudar direito o pai da Andréia nos últimos sete oito anos já idoso assinava as petições junto com a gente para a gente não deixar correr a rivelia eles sequer nos auxiliam com com serviço jurídico com advogados a gente foi completamente abandonado jogado as feras agora surge a oportunidade está passando o cavalo encilhado para se reparar um pouquinho para tentar dar um pouco de oxigênio daqueles que estão morrendo e aí os caras fazem cara de paisagem e depois vem fazer discurso que tem que voltar para a base que a militância tem que confiar que a militância tem que enfrentar como cara pálida seu exemplo que estão dando a esse se vocês sufocam eu ouvi isso de estudantes líderes estudantis no dia que a gente lançou aqui a comissão na OAB de estudos de combate o LOF eu ouvi dos líderes da FENED da Federação Nacional dos Estudantes dizendo a gente acredita em vocês a gente acha a luta de vocês muito justa muito correta a gente quer estar junto mas a gente morre de medo que a gente termine como vocês a minha família não deixa eu me envolver nisso eles ficam me criticando toda hora dizendo olha vai acontecer contigo o que aconteceu com o Genuíno com o Pisolato com o Zé chega um determinado momento e recua então agora é o momento Gilberto agora é o momento de mostrar que nós estamos juntos que nós valorizamos a militância que a militância pode confiar na gente que a gente não abandona feridos porque se não o que é que vai sobrar porque é que a gente inclusive agora com todo esse esforço que você foi foi cúmplice no ano passado e testemunha a gente elegeu esse governo e tirou aquele genocida e destruidor porque a gente dizia o que move a humanidade é a solidariedade o que move a humanidade o que nos faz ser humano é a forma como a gente trata os indefesos e os mais fracos o que faz com que eu me identifique é de que lado que eu fico se eu fico puxando o saco dos fortes e dos poderosos ou se eu tenho uma opção firme pelos excluídos e desfavorecidos é isso ninguém está pedindo para se jogarem da janela nem para fazer escarcel a gente está pedindo apenas o seguinte foi dado os argumentos que houve erro que tem gente que foi imolada e que ainda conseguiu sobreviver mas continua sendo imolada que está sendo torturada dia e noite anos e anos e por obra do criador essas pessoas ainda respiram tem que chegar e tomar os torriquetes dos torturadores tem que chegar nesses forões e dizer chega de tortura acender a luz todos os forões tem que chegar no PGR e dizer reveja isso ou você a procuradoria de que quem quem não reagir a isso é cúmplice é cúmplice porque ninguém pode dizer eu não sabia agora alguns até eu tinha dúvida mas agora não agora ele mesmo disse quer dizer vamos deixar ir para a cadeira elétrica vamos fazer vistas de paisagem então o que eu cobro isso de tudo das escolas de direito que querem formar profissionais se manifestem dos deputados que defendem a justiça que defendem os fracos que defendem a igualdade que defendem o companheirismo que se manifestem dos tribunais das entidades de classe ou a gente vai fazer de conta que bom como isso não me atinge eu vou assistir como se fosse um espetáculo não tem mais condições vamos fazer mais ou menos como a direita europeia que precisou ser encontrada uma criança afogada morta nas costas da Grécia para dizer olha a imigração é um problema e também fica um tempo e depois volta tudo quer dizer se a corte máxima comete esses erros e busca essas justificativas mais estapafúrga nós vamos deixar isso continuar assim não vamos fazer uma reforma não vamos mudar quer dizer se os caras já fizeram isso pegaram dinheiro que era de uma empresa privada e disseram que era do banco do Brasil com todas as provas contrárias escondendo provas que diziam o contrário se o banco vem ao processo diz o dinheiro não é meu se toda a comprovação documental no processo era de que aquele dinheiro privado foi utilizado corretamente os proprietários do dinheiro que era a visa internacional foi utilizado corretamente com uma série de documentos a terceira coisa que a pessoa que vocês dizem que foi o responsável não tinha nada a ver quem diz isso são os laudos da polícia federal do instituto nacional de criminalística quer dizer nós vamos continuar dizendo não bom isso foi coincidência do destino agora quem não reagir e pedir correção disso passa a ser cúmplice meu compadre então me perdoe vamos acordar né vamos acordar porque a história da humanidade ela é muito rica nisso muito triste na época das grandes questões da 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 eugenia inclusive aqui no Brasil tinha os núcleos o primeiro genocídio racial foi feito com os armênios pelo império turco matando os armênios para purificar a raça e a Europa assistiu aquilo como assim bom eles não vão chegar mais para cá não vão passar a fronteira até que o nazismo chegou o fascismo chegou e fez o que fez então o que que a gente quer a gente quer que apareça o que mais precisa agora para anular tudo isso suspender qualquer ação libertar quem está preso suspender a cobrança suspender as ações derivadas disso e dizer vamos corrigir não estamos sequer pedindo vamos punir quem fez tudo isso de errado ele está só fazendo parem a tortura parem a mentira vocês têm a delegação do poder popular para fazer isso isso vai desde o ministério da justiça também tem que entrar nisso de direitos humanos tem que entrar nisso ou nós vamos deixar esse monstrinho continuar se criando e aí o cara pede desculpa e está resolvido e os imolados continuam imolados e a e a gente vai dormir tranquilo com isso o cara te dá um tiro e pede desculpa como se se ele te ressuscitasse e está em tempo está em tempo está em tempo e ao mesmo tempo depois como consequência tem que fazer uma varredura nesses tribunais porque isso se proliferou essa coisa autoritária prepotente nós em muitos locais nós não tivemos não temos mais juízes nem procuradores em muitos locais do país e eu tive né o desprazer de acompanhar e de assistir nós criamos verdadeiras fábricas de verdugos muito bem pagos com verdadeiras castas privilégios e que não tem nada de sentimento humano ou alguém não viu a troca de mensagem na operação expulsa do que os caras falavam sobre a dona Marisa sobre o neto do Lula sobre o irmão do Lula eu não pude ir no enterro da minha sogra com três pedidos de reiteração ao ministro Barroso ele fez cara de paisagem eu fiquei quatro anos quatro anos e se não fosse a ação da Itália que inclusive ontem eu recebi mensagem de lá eles entendem isso não fosse a ação incisiva da Itália eles não teriam me dado o indulto de 2017 que era um decreto presidencial eles se recusam e só me deram uma parte se recusam a cumprir as próprias leis os guardiões da lei quer dizer é bandidagem isso é delinquência judicial eu não quero que a Globo eu sei que a Globo vai virar pó porque ela rompeu as leis naturais ela virou propagadora do ódio da destruição e vai ser injetada pelo próprio vírus nem a veja eu não quero que eles tenham pedir desculpa eu sei que esses caras nunca vão ter essa grandeza nem a hombridade nem a dignidade humana mas eu quero que as instituições se ainda existem e se a gente pode acreditar corrijam o erro não precisam nem vir me pedir desculpa só parem de torturar eu minha esposa minhas irmãs meus familiares que ainda sobreviveram meus amigos porque a gente perdeu tudo perdeu tudo e são 17 anos de tortura implacável sem trégua quando toca a campainha você já dá um sobressalto o que que vem agora sem nenhuma perspectiva de você dimensionar amanhã sem você poder planejar tua vida sem você poder por exemplo agora ir a Porto Alegre visitar meu sogro que tá com 90 anos viúvo por quê? porque criaram o impedimento pra minha esposa e ela não pode sair daqui do Rio a tortura continua gente acordem tem muita gente tem muita gente eu tenho por decisão do STF uma prisão perpétua perdão uma prisão não uma pena perpétua por favor juristas de todos de direita de esquerda de centro de mais ou menos do que for existe algum dispositivo constitucional existe alguma lei no Brasil que permite a prisão perpétua mas eu tenho isso o que é que está faltando do que que tem medo por que que não se enfrenta a isso cadê os é eu não estou pedindo pra declararmos uma guerra eu estou pedindo pra pararmos a tortura porque tortura é crime imprescritível e não afiançável depois lá pra frente vamos ver o que que a gente faz com esses torturadores por enquanto tem uns que estão em Paris vivendo bem inobando e rindo da nossa cara outros estão com escritórios de comprais ganhando muito dinheiro e a gente não pode o menos é a minha expectativa eu não gostaria de morrer vendo essa cara de paisagem e de que bom isso faz parte tem gente como eu ouvi assim ah tem gente que sofre mais do que você né tipo aqui bom já que eu não tenho né sapato pra todos então eu tiro de quem tem já que tem alguns descalços eu tiro de quem tem sapato eu ouvia isso na papuda eu ouvia isso no monte de local e ouço isso toda hora ainda você tem que dar graças a Deus que você se escapou barato porque os caras não não te torturaram como não me torturaram está lá a embaixada da Itália denunciou as torturas inclusive física e isso o Brasil escondeu com todos os seus órgãos isso aquilo mas a Europa não a ponto que com base nesse nos relatórios da embaixada da Itália das torturas que a gente sofria na papuda quando eles vistoriaram eles suspenderam para o Brasil todas as extradições então como é que um procurador geral como é que os funcionários como é que os procuradores que tem como missão a dignidade humana o respeito isso aquilo pelo contrário olha o que eles escrevem e não é verbal eu tenho isso por escrito espero que o Silvio Tender que está trabalhando no documentário consiga mostrar um pouco isso para que isso não se repita sobre a forma de tragédia mas nesse momento a gente está pedindo socorro parem com isso suspenda tudo isso porque eles movimentaram uma máquina que não foi só o STF o STF deu a senha depois foi TCU foi CBM foram os tribunais regionais e a ordem que tem é não deixem esses caras respirar que desgraça que serviço mal feito vocês estão fazendo que esses caras ainda estão vivos e aí a gente luta tenta resgatar um pouco da dignidade eleger um governo que não seja tão genocida não dá para ficar não dá para se conformar dizendo bom nós temos outra prioridade né ou não temos tempo para isso porque a gente já ouviu eu já ouvi isso dizendo agora não temos tempo para juntar feridos e a história mostra didaticamente que quem não juntou ferido do napoleão quando invadiu a rússia do ítero no cerco da leningrado e dezenas de outras todos perderam a guerra a gente está pedindo agora ajuntem os feridos ajuntem os feridos antes que seja tarde demais porque alguns a gente já perdeu pelo caminho olha agradecer muito Gilberto toda a comunidade da TV Resistência pela oportunidade de pedir perdão pelo desabafo mas no fundo o que a gente está é gritando o que a gente já falou tanto e não fomos ouvidos então agora tem a oportunidade a gente está gritando parem a tortura parem a tortura não adianta depois a gente fazer comissões da verdade comissões da memória ainda é tempo de agir enquanto as pessoas estão vivas e esse é o papel dos governos e das autoridades que estão a favor da vida demonstrem que todo o esforço que a gente fez para resgatar as nossas instituições para defender a vida porque nós tínhamos um governo que queria era a morte e a destruição demonstrem que valeu a pena não se omitam porque quem se omitir aqui não tem em cima do muro quem se omitir é cúmplice seja a pessoa física seja governo seja instituição essa essa é a mensagem agradecer uma vez mais pedir desculpa mas a gente está pedindo socorro estamos falando há anos no socorro antes que calem a nossa voz porque eles estão tentando toda semana todo dia o cerco está se fechando muito obrigado aí